Pura, Sueli, maravilha, vamos ver o pessoal, tem bastante gente na sala aqui, vamos dar um olhado no pessoal, Antônio e Alba, meus queridos, presente aí, que honra estar com vocês aqui, Daniel, Daniele, Dileuza, Fran, Gabriela, Gleide, Gisele, como é que você tá, minha querida, tudo jóia, a Grazi, do Rio de Janeiro, Iana, Jax, João Vitor, o João Vitor foi um dos primeiros a entrar aqui, né, João Vitor, Calvin, esse tá aqui, não perde uma, Coiki, lá do Japão, Leoni, Marra, Margarete, como é que você tá, Marga, tudo jóia, Mariana Pinheiro, como é que você tá, minha amiga, Marlene, Pathy, Rosa, Rosa aí, que tá correndo atrás do diretor, Sayuri, Sueli, Tamura, Totugawa, pessoal, prazer aí, e o Nese da Espanha, Toledo da Espanha, maravilha, temos pessoal de tudo que é lugar aqui, né, tem de Japão, tem da Espanha, tem de Portugal, do Brasil, pessoal, empresa multinacional globalizada, é isso aí, né, e que legal tá com vocês aqui, que legal poder tá aqui, né, nessa, nessa noite, e poder, poder compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho da nossa vivência, né, e acho que são coisas que vão agregar valor pra vocês, vão agregar coisas que vocês possam melhorar, então esse é o nosso objetivo, o objetivo é entregar o máximo que a gente pode aqui, né, pra vocês cada vez ficarem melhores, e a gente também, porque quando a gente tá aqui falando, vou contar um negócio pra vocês, nós somos o que mais aprendemos, é quem tá aqui falando pra vocês, viu? Então eu, tô sendo o maior beneficiado, obrigado, viu? Tô sendo o maior beneficiado de tá aqui falando com vocês. como melhorar a sua confiança, pessoal, como melhorar a sua confiança, né, porque uma das coisas que impede que a gente progrida, que a gente consiga ir pra frente, é a confiança, e a gente tem muitos medos, muitos medos, né, nós temos medo de falar, quem aqui tem medo de falar em público, por exemplo? Quem aqui tem medo de falar em público? Diga aqui pra mim, quero saber se tem alguém que tem medo de falar em público, né, com várias pessoas aí, ó, Sueli falou que tem medo de falar em público, a Grazi também falou que tem, Tamura, pessoal, muita gente tem medo de falar em público, diz que tem pessoas que têm pavor, que preferem morrer do que falar em público, olha só, e é verdade isso, pessoal, porque as pessoas, assim, acabam tendo um medo, assim, muito grande, né, e muito e muito desse medo vem do medo da rejeição, do medo de ser rejeitado, de o que que vão falar, o que que vão pensar de mim, ai, se eu errar, e às vezes as pessoas não estão nem aí pra isso, e muitas vezes elas nem percebem que você não falou alguma coisa direito, enfim, então é uma coisa muito pessoal nossa, né, e é um medo que todo mundo tem, eu também tenho esse medo, vou falar que eu tenho, assim, um medo de falar em público, já tive muito mais hoje, tô muito mais tranquilo, mas sempre dá um friozinho na barriga, sempre dá um friozinho na barriga, vou contar pra vocês aqui, mesmo eu que tô em conferência, sempre faço palestra, ainda dá um frio na barriga, e, mas isso a gente tem que superar, né, fazendo muitas vezes isso, colocando nessa situação pra tá melhorando, mas enfim, vamos falar mais sobre isso depois. Não saber expor o projeto, falando do nosso negócio aqui, poxa vida, né, o que que deixa a gente nervoso, se você não sabe falar daquilo, se você não se prepara praquilo, aquilo é um implicador que vai te deixar numa situação nervosa e, muitas vezes, você não vai conseguir falar aquilo que você quer, porque se você se prepara bastante, se você treina, se prepara, se dedica, o que que vai acontecer? Você vai tá apto pra tá falando aquilo ali, então, quando você chega lá, você tá preparado, você sabe que se a pessoa perguntar qualquer coisa pra você, você sabe o que responder, sabe o que falar, então, isso te dá segurança, tá? Não saber se conectar com o seu prospecto, esse é um ponto que a gente vai tá falando aqui, que é bem legal, esse rapport, gosto muito aqui do Antônio, o Antônio, ele é uma pessoa que tem aí um rapport, né, muito bem desenvolvido, consegue se conectar com as pessoas de uma maneira muito bacana, muito legal, né, Antônio, a gente trabalhou aí mais de ano junto, né, lado a lado, fazendo apresentações, assim, e é muito bacana, aprendi muito com ele aí nesse período que a gente ficou junto, né, foi muito, muito legal isso, medo de não conseguir cadastrar ninguém, quem aqui, pessoal, entrou aqui na Incruises e tem esse medo de não cadastrar ninguém? Fala aqui, quero saber, quem teve esse medo, passou por esse medo de chegar aqui e falar assim, poxa, eu tenho medo de não cadastrar ninguém, quem? Fala pra mim aqui. A Rosa, ó, quem mais além da Rosa? Amarra, Grazi, Mariana, pessoal, é um medo muito comum, né, a gente chega aqui e fala assim, poxa vida, né, será que eu vou conseguir cadastrar alguém? Será que alguém vai entrar no meu negócio? Será que isso vai dar certo? Realmente, esse é um medo que, assim, a grande maioria das pessoas enfrentam, não é só você, você viu que tem várias pessoas aqui que, falando aqui, que tem essa dificuldade, tem esse medo, e eu já passei por isso também, a gente fica nessa expectativa, se vai dar certo, e medo que pergunte dos meus resultados. Olha só, esse é um outro medo grande. Quantas pessoas eu já vi na minha aqui, nossa, Rodrigo, eu tô aqui há seis meses, eu tô aqui há um ano, eu tô aqui há dois anos na Incruises e ainda não tive resultado, não tive nada disso, como é que eu vou fazer agora? Calma, pessoal, calma, pra tudo tem jeito, pra tudo tem jeito, e a gente vai falar dos pontos agora que a gente precisa fortalecer, precisa melhorar pra que as coisas deem certo, tá? Então, por exemplo, se você hoje vai, estude o assunto que você vai abordar, se você hoje vai fazer uma apresentação da Incruises, o que que você precisa fazer? O que que você precisa fazer? A gente precisa o que? A gente precisa realmente estudar aquele assunto, se dedicar, ver as apresentações como que é, olhar vídeos, escutar, mas eu vou dar uma dica pra vocês, sabe o que realmente faz a gente ficar bom no negócio mesmo? Ficar bom em fazer apresentação? E essa é uma dica de ouro que eu vou falar. Façam vídeo de vocês apresentando. Pode ser só falando, pode ser só falando, você falando como que é o negócio, não precisa apresentação de slide, mas é muito interessante fazer isso. Por que eu tô falando isso? Porque tem coisas que a gente não enxerga quando a gente faz, mas é quando a gente pega lá o nosso vídeo e a gente começa a ver a forma que a gente fala, os erros, o jeito, a gente fala, meu Deus, olha como que eu tô errando nesses pontos aqui. E é legal que você consegue ir melhorando, que você consegue ir fazendo e a coisa vai se aperfeiçoando. E quanto mais você repetir ela, mais vezes e mais vezes, o que vai acontecer? Automaticamente você vai melhorar. Tudo que você repete, tudo que você faz várias vezes, você melhora. Eu lembro, vou contar pra vocês um pouquinho aqui de quando começou, que quando começou era eu e o Antônio e a Alba, né? E como que funcionava o nosso negócio? O meu papel era somente ligar pros outros, convidar. Porque eu não sabia falar nada do plano, eu não conhecia o plano. O Antônio tava junto comigo, quem fazia a apresentação era o Antônio. Era o Antônio que fazia a apresentação ou a Alba fazia a apresentação junto comigo, era um dos dois. E assim que funcionava. E a gente fez um, dois, mais ou menos dois, quase três meses isso daí. Eu já tava virando sênior já há três meses, eu chamando as pessoas, e quem apresentava era o Antônio, era a Alba. E a gente fazia esse trabalho. E o que aconteceu? O Antônio e a Alba chegaram pra mim e o Rodrigo, e aí? Quando que você vai apresentar? Eu falei, não, Antônio, não, fica você aí, cara. Tá bem assim, tá desse jeito, né? Fica tranquilo, fica tranquilo. Fica tranquilo. Exatamente, assim que o Antônio aprendeu a falar português. Ele tinha que fazer a apresentação. E ele falou, não, fica tranquilo. Porque eu não queria, eu tinha medo de falar, Antônio, eu não sei falar. Eu não sei, eu já tinha escutado, juro pra você, mais de cem vezes a apresentação. Mais, mais, mais de cem vezes. A gente fez muitas apresentações juntos. E aquilo foi marcando, porque a gente, na verdade, ele fazia a apresentação, eu chamava as pessoas, meu negócio era contato, né? E ele fazia a apresentação. Num café que a gente fazia. Então era muito legal. Ou com a Alba também, às vezes, era eu junto com a Alba. A Alba fazia a apresentação e tudo mais. E eu não queria saber de apresentar, porque eu tinha medo. Falei, não, eu não vou saber falar. Eu não vou saber responder. E eles começaram a me cutucar. Falei, Rodrigo, já tá na hora de você começar a se mexer, né, rapaz? Você já virou diretor de marketing, já bateu diretor de marketing sênior aí e vai ficar. Agora a gente precisa, a gente tem mais gente pra ajudar. Não dá pra ficar desse jeito. E começaram a me cobrar. O que eu fui obrigado a fazer? Agradeço a eles, né? Agradeço a eles por isso, porque isso fez com que eu me mexesse pra tomar uma ação e começar a fazer. E eu comecei a treinar, comecei a treinar. Eu já tinha visto várias vezes. Tinha mais ou menos um jeitão que o Antônio e a Alba falavam, as apresentações, e fui meio que fazendo. No começo, saia uma porcaria. Ele falava assim, não, tá bom, tá bom. Mas eu sabia que não tava bom. Mas ele me incentivava. Não, isso aí, tem que ir fazendo mesmo. Vai lá, Rodrigo, apresenta aí agora dessa vez. E tal. Daí eu apresentava, ele fazia o fechamento. E a coisa foi indo, a coisa foi indo. Então, no começo, foi difícil. No começo, eu errei. No começo, eu não sabia alguma coisa que... Chegava num slide ali, por exemplo, eu não sabia o que falar naquele slide. Então, eu tinha esse receio. Mas o Antônio e a Alba estavam sempre junto comigo pra dar um resguardo ali. E eu fui indo, tranquilo, e a coisa foi dando certo. Foi dando certo. Mas o que que fez dar certo? Eu tinha visto muitas vezes, pessoal, a apresentação. Só que o que me fez realmente aprender foi quando eu comecei a fazer a apresentação. Porque daí, na hora que acontecia qualquer coisa, eu sabia o que que fala nesse slide. E eu falava, nossa, esse slide eu falei, me embananei tudo pra falar aqui. Eu preciso repetir isso aqui. Preciso treinar melhor isso aqui. Então, é importante fazer isso. É importante você saber apresentar o seu negócio. Porque é teu negócio. Tua empresa. Entende? Então, isso é muito importante. E a gente aprende fazendo. E se você não tem a oportunidade de falar com pessoas, acontecer alguma coisa assim, que não tem o tempo todo, grava vídeo. Faça uma meta lá, pelo menos fazer. Todo dia eu vou fazer uma apresentação. Nem que seja pra você gravado, pra você olhar, pra você melhorar. Isso ajuda muito, né? Ação é experiência. Exatamente. Exatamente, Antônio. Ação que dá experiência. Gosto muito dessa frase. Você já ouviu alguém aprender a andar de bicicleta lendo manual? Eu não. Eu não. A gente aprende a andar de bicicleta levando o tombo, caindo, levantando, pedalando, indo, caindo, levantando, pedalando, até o negócio começar a rodar, se conseguir andar um pouco mais. E aí vai começar a fazer curva. E aí você vai ver o que você tá dando com o negócio. E é assim que tem que ser aqui. Então, estude o assunto. Se dedique. Senão você não vai ser um profissional. Precisa fazer isso. Caindo e levantando. É isso aí, Douglas. Outro ponto importante. Outro ponto fundamental que a gente tem que ter aqui. Tenha uma postura profissional. Tenha uma postura profissional. Pessoal, entendo que vocês estão em um negócio milionário. E quando eu falo milionário, realmente é milionário. Eu não tô aqui brincando com vocês. Vocês sabem disso. Vocês sabem a possibilidade que esse negócio realmente nos traz. Temos pessoas que já ganharam milhões aqui na Incruises. Milhões aqui na Incruises. Fazendo a mesma coisa que eu e você, que todo mundo que tá nos assistindo aqui agora, tá fazendo. Então, esse negócio te dá essa possibilidade. Agora me fala. Como que você vai falar do negócio dessa magnitude de qualquer jeito? Então, primeiro, tenha uma postura profissional. Poxa, se você vai em um encontro, principalmente com pessoas que você não conhece. Poxa, é legal você se vestir adequadamente, tá arrumado, bem asseado. Porque você é a cara do seu negócio. E não adianta. Chega lá e até você se sente melhor pra falar. Faça uma experiência. Pega uma berbundona, chinelão, camisetona e vá fazer uma apresentação. Você e a outra pessoa pode ter certeza que não vai ter a mesma que você chegasse numa camisa, uma calça, um sapato, tudo bem alinhado. Você chega lá e vai fazer uma apresentação. É totalmente diferente. A energia é outra, a forma é outra, a postura é outra. E isso faz a diferença. Porque se você não mostra essa postura, não tem essa situação, é o teu negócio. Qual é a cara do teu negócio? O que você quer passar? Qual é a imagem que você quer passar pras outras pessoas? Pense você do outro lado. Pense você como cliente agora. Imagina uma pessoa chegando pra você de qualquer jeito, de chinelo, falando um negócio aqui. Você acha que talvez fosse legal ou não? Sei lá. Tem que analisar isso. Entende? Então é importante a gente olhar esse aspecto, que é muito importante aí, no nosso profissional. Porque a nossa cara é o nosso profissional. No nosso caso aqui. A gente vai chegar pras pessoas, vai conversar. Então a gente tem que ter essa coisa. Outra situação. Cumpra aquilo que você falar. Entenda. A outra pessoa pode falhar com você. Agora você não pode falhar com as outras pessoas. Entendam isso. A outra pessoa, ela pode falhar com você. E vou te contar uma coisa. Elas vão falhar muito com você. Elas vão marcar horário. Vão faltar. Não vão aparecer. Não vão dar satisfação pra você. E a gente fica puto às vezes com isso. Mas você tem que estar no horário. Você tem que ser responsável. Se você falou que você ia ligar tal horário pra ela, você liga tal horário. Se você falou que você ia mandar um vídeo, manda um vídeo naquele horário. Se você falou que você ia fazer uma chamada de vídeo com ela, tal horário, vai lá e faz aquilo que você falou. Isso cria confiança. Confiança. Porque aquilo que você tá falando, você tá fazendo. A pessoa fala, esse cara é... Ele pode chegar atrasado. Mas ele vai olhar pra você e falar, não, ele já tava aqui. Você entende como é que é? Inconscientemente, ele já... Opa. Você entende? Vai criando um respeito. Vai criando... Então, é importante. Os brasileiros, de uma maneira geral, a gente leva essa coisa de horário. Muito de qualquer jeito. Então, é importante a gente ter essa postura justamente pra... Óbvio. Se a pessoa não cumprir, é óbvio que a gente quer fechar o negócio, quer falar. A gente vai ser maleável, vai falar com todo o respeito, tranquilo. Vamos remarcar quantas vezes aqui eu já marquei com pessoas que furaram comigo. Que, às vezes, você perde tempo porque você deixou aquela agenda, aquele horário marcado pra essa pessoa, pra conversar com ela. E, às vezes, ela falha com você. Então, acontece muito isso. Então, assim... Mas tenha uma postura profissional. Tenha uma postura, assim, de... Pô, eu sou um homem de negócio. Não tô aqui pra brincadeira. Eu tô aqui no negócio milionário e eu quero mostrar isso aqui pra você. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Tá todo mundo me escutando aí? O áudio tá legal? Tá beleza? Aqui, ó. Compromisso com você mesmo. Exatamente. É isso aí. Compromisso com você mesmo. Maravilha, meus queridos. Vamos lá para o próximo tópico. Deixa eu ver aqui. Crie conexão. Não é como eu falo com o meu amigo Antônio aqui, que é um cara bom de conexão, que eu gosto muito. Crie conexão com as pessoas. Rodrigo, como que a gente cria conexão com as pessoas? Eu tava vendo alguns especialistas na área e eu vou falar aqui algumas dicas que a gente faz, principalmente quando a gente tá presencialmente com as pessoas. E a gente precisa fazer isso. Eu sou uma pessoa que precisa melhorar muito esse aspecto. Quando você chega, você... O que você pode fazer pra você melhorar essa conexão? Primeiro, sorria. Dá um sorriso. Seja, sim, alegre, mais leve. A pessoa chegou pra você e sorria. Esse é um ponto positivo. Olhe pra pessoa. Olhe pra pessoa. Dê atenção a ela. Ela chegou, tudo bem? Gostava muito do Antônio. Observei muito ele durante esse tempo que a gente ficou junto. Mas o Antônio é sempre um cara muito educado. Então, chegava qualquer pessoa, ele levantava da mesa, sorriso, cumprimentava, tudo bem, seja bem-vindo. Não era de que ficava sentado, esperava a pessoa. Não, sempre levantava. E isso cria já... Aí já começa o negócio. Aí já começa a conexão. Tá? Deixar sempre os braços. Amostra. Se você tá numa mesa sentada, não fica debaixo da mesa ali falando. Deixa. Amostra. Isso daí são coisas que você faz ali pra você poder fazer isso. Ser gentil com a pessoa. E outra coisa que você pode fazer, uma dica aí, que é uma coisa um pouco a mais, mas é um ponto que também a gente pode fazer isso aí. É estudado isso que eu vou falar, né? Quem trabalha com PNL, neurolinguística, né? Mas quando você imita a postura da outra pessoa. Por exemplo, a pessoa foi lá e cruzou as pernas. Você vai lá e cruza as pernas também. Você pode cruzar as pernas. A pessoa começa a olhar você como igual a ela. Então ela começa a criar mais essa conexão. Ah, ela cruzou os braços, ela colocou a mão em cima da mesa. Sinais que elas façam e você repete. Claro, não é pra ficar imitando a pessoa de qualquer jeito. Mas assim, ter uns sinais, ter sutileza com isso. Mas isso faz com que crie essa conexão a mais com a pessoa, tá? Acho que isso é um ponto que você tem que fazer ali, tá? Que você tem que treinar esse aspecto, esse ponto, pra criar essa conexão. Mas eu digo pra você, sim, que é bem importante. Isso são coisas simples. Não é nada mirabolante. Mas essas coisas simples, né? A gente pega, a gente faz. E automaticamente a gente às vezes nem sente. Mas a coisa começa a fluir de uma maneira muito melhor. Começa a fluir de uma maneira muito melhor. Muito melhor. Tranquilo. Sugir um livro, A Arte de Ler Mentes. Ensina exatamente isso. Legal, Ian. Não conheço esse livro. Legal, legal. Obrigado por compartilhar com a gente aí. Vamos ver aqui, ó. Pessoal, você simplesmente... Tá? Você está simplesmente para ajudar seu prospecto a resolver o problema dele. Entenda o meu negócio. Às vezes... E eu já fiz muito isso. Muitas vezes. Muitas vezes. Quando a gente se depara com uma pessoa na nossa frente, a gente quer apresentar, quer falar que a empresa é boa, que não sei o quê. Calma. Calma. Sai ganhando quem fala menos. E escuta mais. Aprendam isso. Aprendam a escutar. Aprendam a fazer perguntas. A escutar a pessoa. Por quê? Porque nessa conversa, se você escutar ela, ali ela vai estar falando para você as necessidades dela. Muitas vezes ela vai falar o problema dela. A situação que ela está. e com essas informações a gente utiliza para mostrar para ela que o nosso empreendimento, o nosso negócio pode resolver o problema dela ou dele. Vocês entendem isso? Então, é muito importante a gente ter essa noção, né? E essa é uma coisa que eu aprendi muito com meu pai. porque eu, quando comecei a trabalhar com marketing, meu pai, ele fazia, eu trabalhava em uma outra empresa, a gente fazia aí junto. Ele que me cadastrou até nessa outra empresa e eu começava a trabalhar com ele e daí a gente saía fazer a apresentação junto, né? Terminava a apresentação e ele chegava e dizia, fica quieto, rapaz. Deixa a pessoa falar. Deixa ela falar. E eu queria falar sempre. Não, não, mas é isso aqui. Não, 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 mas é esse outro aqui. Deixa falar. Deixa a pessoa falar. Isso é importante demais. Porque às vezes naquela ânsia de querer mostrar o negócio, mostrar o negócio é bom, não está aí o segredo do negócio. O segredo está em escutar as pessoas e falar os pontos certos. Não é você chegar e desmembrar todo o plano de compensação, tudo que ganha, todos os benefícios. Não é isso. Entendam que não é isso. Entenda que você tem que olhar a pessoa, enxergar ela, tentar visualizar e extrair o máximo possível dela, saber, poxa, você trabalha com o quê? Como é que está no teu trabalho? Está legal? Está bacana? Faz tempo que você está lá? Poxa, está feliz? Por quê? Para você começar a saber a vida da pessoa. Com perguntas simples, que você vai fazer normalmente. E essas perguntas, você deixa a pessoa falar. Você deixa a pessoa contar. Você deixa a pessoa falar as dores delas, as preocupações, os sonhos que ela queria. E com isso, é algo assim que você tem, quando a pessoa se expõe desse jeito para você, você tem um baita de um negócio nas suas mãos. Você tem um baita de uma oportunidade de usar isso em seu favor e mostrar para ela que você tem a solução para aquilo que ela quer. Agora, se você não deixa falar, a coisa não acontece. Eu já deixei de fechar cadastros, fechar vendas, por causa que eu falei muito. Por causa que eu falei muito. Entendeu? Exatamente, a voz que o prospecto mais gosta de escutar é a própria. Exatamente isso, amor. Todo mundo. Todo mundo. Então, dê atenção, deixe a pessoa falar, escute ela. Às vezes, com poucas coisas, é o suficiente para a pessoa mesmo tomar a decisão e estar junto com você. Entende? Eu vou contar uma vez. Não foi na Incruz, foi em uma outra empresa. Eu estava fazendo ali, fechando um cadastro. E a pessoa falou, não, legal, gostei. Quanto que é o negócio? Não, não, eu vou querer. Eu vou querer. Pode fazer. Daí eu falei assim, não, não, espera aqui, preciso ter que falar mais alguma coisa. E eu não parei naquele momento. Isso, meu pai estava junto comigo. E eu não parei naquele momento. E eu continuei explicando. Eu falei tanto que a pessoa perdeu o interesse em comprar o negócio. Vocês entendem isso? Depois que eu saí, meu pai chegou em mim. Ô, Rodrigo, você perdeu a venda? Porque o cara parou e falou, tô pronto, quero comprar um negócio, separa tudo e vai lá fazer. Acabou. Acabou. Não tem, não tem o que você contar. Você vai e paga. Depois você pode continuar o papo. Entendeu? Mas o cara parou ali e falou, não, tô pronto, vou fazer. Parou. Stop. Vamos fazer aqui o teu cadastro. Já vai. Mas que é cartão simples assim, pessoal. Simples assim. e a gente quer falar mais. E eu fiz isso. Fiz isso aí. Algumas vezes. Estou contando pra vocês aqui. Então, aprendam com isso. A gente aprende muito errando também, né? Mas é importante a gente, menos é mais. Tá? Vamos falar de outro ponto aqui agora. Tenha uma mente de empresário. Pessoal, eu sempre falo isso aqui e eu sempre gosto de tocar nesse assunto. Porque um dos maiores problemas da pessoa não ter sucesso no negócio dela é ela não encarar isso como uma empresa, como um negócio. Esse é um dos maiores problemas. Às vezes, se você não tem resultado, é porque você não vê isso como um negócio. E às vezes eu falo assim, um dos problemas da Incruises que eu falo é que é muito barato. É muito barato. É muito barato pelo que ela oferece. Porque você vai montar qualquer empresa, qualquer negócio, você vai desembolsar um negócio convencional 200, 300, 400 mil reais. Só que quando você desembolsa 300, 400 mil reais, o que você faz? Você faz assim, eu não posso perder isso. Eu não posso perder. Então, você levanta cedo, você está sendo a empresa, você é o primeiro a chegar, você é o último a sair, você vê todas as possibilidades, o que você pode fazer para reduzir custos, o que você pode fazer para alavancar as vendas, você está lá todo dia, você está conversando com o cliente, você está fazendo negócio. Por que você está fazendo isso? Porque você investiu 300, 400 mil reais no negócio. Então, você está dizendo, você não pode perder, é muita grana para você perder. Você entende isso? Então, você leva esse negócio a sério, você leva esse negócio como deve ser. Entendam. E mesmo você fazendo isso, parem e olhem, mesmo você fazendo isso, de cada cinco empresas, em média, 60% a 80% fecham as portas nos primeiros cinco anos de existência. Então, seja, mesmo em uma empresa convencional que você abra, que você invista um dinheiro maior, que você assuma todo o risco do negócio, que você faça de tudo para aquilo dar certo, ainda não dá certo. Agora, você chega na Incruz, você chega aqui na nossa empresa, e você investiu aqui 1.500, não está nem dando 1.500 reais, você está dando 1.400 reais, 1.400 e pouco para se associar ao clube hoje. É um negócio milionário. Você fala, ah, não dá nada se eu não fizer aqui. Está tudo bem. Está, não tem problema nenhum. É claro, você não está, está muito barato. Você não sente que você está perdendo se você não fizer. Então, você precisa criar essa mente de empresário que você tenha um negócio grande nas mãos, que você tenha um futuro grande nas mãos. Isso é importante. Isso você precisa desenvolver. desenvolver e saber o horário que você, poxa, vou separar seu trabalho em uma outra atividade, beleza. Vou separar um horário aqui para eu poder trabalhar, para eu fazer meu negócio. Eu tenho que fazer meus contatos, eu tenho que fazer meus treinamentos, eu tenho que me aprimorar no meu negócio. Tenha isso. Como empresário, eu tenho. E se você não fizer isso por você, eu vou falar, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Você é o responsável pela tua empresa. Não é ninguém ter os uplines, não é ninguém acima de você, você. Eu dou, graças a Deus que o Antônio me ajudou muito aqui, fez muito por mim, faz muito por mim quando eu preciso aqui. Mas, eu sei que a responsabilidade dos meus resultados é 100% meu. Eu ajudo as pessoas que estão também na minha equipe, mas eu sei que os resultados delas são o esforço delas. Então, a gente tem que levar isso como uma empresa, se organizar como uma empresa, fazer, poxa, o que eu posso fazer para ter uma performance melhor no meu negócio, para ter o desempenho melhor no meu negócio? O que eu posso fazer com isso? Como que eu vou fazer os treinamentos? Como que eu vou me dedicar ao negócio? Eu preciso ter uma rotina estabelecida de trabalho? O que eu vou fazer para o meu negócio prosperar, dar certo? quais são as minhas metas? Quais são os meus objetivos? Como que eu vou fazer para atingir isso aqui? Isso é importante em você escrever. Não é só ficar pensando, escrever, colocar no papel, saber onde você quer chegar, saber o que você precisa fazer, saber os números. Poxa, quantas pessoas eu preciso contactar? Minha taxa de conversão é tanto, mais ou menos, então, eu vou ver isso aqui. Quantas que eu preciso fazer para eu atingir esse número de pessoas e eu conseguir atingir esse nível da empresa? isso é ser empresário. É você saber para onde que você quer ir, a direção, o que você precisa fazer. Então, você precisa desenvolver essa mente. Esse é um negócio. Esse é seu negócio. Esse é o nosso negócio. E é um negócio fantástico. É um negócio maravilhoso. Quando é que ninguém perde nada, nunca. só ganha. É um negócio bom demais, né? Deus livre. É um negócio bom demais. Dar valor, isso aí, Rosa. Dar valor, né? Indicação de leitura muito bom, que a Diana falou. Maravilha. Vamos lá. Outro ponto importante aqui no nosso negócio, pessoal, é a gente dar suporte, deixar claro para aquela pessoa que está ali para fechar ou que acabou de entrar no negócio que nós estaremos junto com ela e nós vamos estar junto com ela porque o sucesso dela é o seu sucesso. Vocês entendem isso? Ninguém faz nada sozinho aqui. Ninguém faz nada sozinho. Aqui é uma equipe. Todo mundo ajuda o outro. O negócio não se desenvolve se não tiver ajuda mútua. Não tem como. Não existe isso. Ninguém fala eu faço negócio sozinho. Ninguém faz sozinho. Você bate diretor de marketing, bate associação gratuita, bate diretor sênior, o que for. Sempre foi com a ajuda das pessoas. E é assim que funciona. Então, é importante que quando uma pessoa está entrando, está nova, uma das maiores dificuldades dela é o medo que ela tem em relação se ela vai conseguir fazer isso aqui sozinho. Se ela vai saber fazer isso aqui porque a pessoa fica apavorada, quando eu entrei na empresa, olha só, quando eu entrei na empresa e isso eu vou dizer para vocês assim que eu tenho uma gratidão muito grande porque eu estava em uma outra empresa e eu falei com o Antônio, cara, eu vou entrar nesse negócio só que você vai ter que me ajudar porque eu não sei falar nada disso aqui, eu não sei responder nada, eu sei do meu negócio lá, pessoas eu trago para você, pessoas eu trago para você, isso eu trago, mas falar do negócio aqui é com você, falei assim para ele, convencer é com você, ele falou bem assim para mim assim, eu preciso que você fique aqui comigo para você me ajudar, e ele falou assim, Rodrigo, ele olhou nos meus olhos e falou assim, Rodrigo, eu vou ficar com você até estar certo, leve o tempo que levar, assim que ele falou, você quer mais confiança que isso? Eu nem conhecia ele direito, foi na primeira semana que a gente se conheceu, nem conhecia ele direito, mas ele falou olhando no meu olho e eu senti assim aquela certeza de que eu estava com uma pessoa que eu podia confiar, que iria me ajudar, e é isso que a gente tem que passar para as pessoas, é essa confiança, é olhar nos olhos, é aquilo que eu falei para vocês no início, olhar nos olhos e falar para você, eu estou com você, mas eu vou fazer isso junto, mas não é só para falar, é para fazer também, é para fazer, se você não sabe, não tem problema, vai pedindo ajuda para quem sabe, lá para cima, você vai chegar alguém que sabe e você vai aprender ajudando os outros, isso é mais importante, isso é mais importante, então isso dá credibilidade, então quando você fala que você vai estar junto, que você vai dar suporte, que ela não vai estar sozinha, você tranquiliza a pessoa para ela poder entrar no negócio, então, é exatamente isso, estamos juntos sempre, não é meu irmão, estamos que estamos, então, vocês entendem o que eu estou falando para vocês? São coisas assim, simples, mas são profundas, na verdade, porque são coisas assim, que fazem toda a diferença em um negócio, fazem toda a diferença em você dar certo ou não dar certo, quando você faz isso, então é importante a gente falar, e é importante você se comprometer, que você realmente vai ajudar, não é só falar, porque se você só fala também o negócio não anda, tem que ajudar, o Antônio, ele me ajudou, não tenho nada para falar com ele, só agradecer, então, precisamos fazer isso, é claro que a responsabilidade era minha, de chamar as pessoas era comigo, então, é claro, a minha parte eu tinha que fazer, mas ele também fez a parte dele, então, você tem que passar isso para as pessoas, dar essa segurança, dar esse suporte, falar que você está junto, tá bom? Então, quase finalizando aqui, meus queridos, e o outro ponto importante é você passar a sua visão de futuro com data e hora para acontecer, e daí, pegando aquele, aquela, aquele medo lá do início, né, poxa vida, e se eu não tiver resultado, se eu tiver na empresa, o que eu vou falar para ele, ele vai perguntar para mim, nossa, mas, você está aqui há um ano, um ano e meio, dois anos, se você ainda não atingiu o que você queria e tal, não interessa o que passou, não interessa o que aconteceu, o importante é que a partir de agora, você faz o que precisa fazer, e você chega para a pessoa e fala, olha, no final do ano, eu vou estar fazendo o meu cruzeiro, eu vou estar atingindo o meu diretor nacional, diretor internacional, vou estar ganhando tantos por mês, e eu queria que você fizesse parte disso junto comigo, porque até dezembro deste ano, eu vou estar como diretor internacional, você topa estar junto comigo? Você passa uma visão de futuro, você passa uma visão, veja o Michael Hudson, eu não sei se vocês já ouviram ele falar, mas ele fala assim, até 2025, a empresa vai ter pelo menos 100 boards, 100 boards, olha o quanto a empresa vai crescer para 100 pessoas virarem boards, olha, quantos milhões de pessoas talvez vão entrar na empresa, para isso acontecer, quantas milhões de pessoas vão entrar na empresa, e o que ele está fazendo para você? Ele não está falando uma coisa para você que já aconteceu, uma coisa que ele está falando, o que vai acontecer, ele está te passando a visão, olha lá na frente, Rodrigo, o que vai acontecer? Mais de 100 pessoas vão ganhar mais de 100 mil dólares mensais, você entende isso? Só para os boards, vai estar pagando mais de 10 milhões de dólares por mês, para esses boards, fora o restante abaixo, ele está te passando uma visão, e como que vai ser lá na frente? E é essa visão que você tem que passar para as pessoas, de como que você vai estar lá, como que vai estar a empresa, como o crescimento, você vende a sua visão, como vai estar lá na frente? Não é o teu resultado que você vai falar, não tive resultado ainda, dane-se se você não teve resultado, não tem problema, a partir de agora você vai ter o resultado e vai fazer isso aqui, e vai atingir isso aqui. Isso aí, calma, tem que estar dentro dos 100 boards, isso mesmo, eu também estou, dentro dos 100 boards. pessoal, nós já temos 15, tem vaga para 85, tem 15 boards já, então falta 85 aí, tem vaga de 85. Os pontos de condição são resultados do nosso sistema educativo, mentoria, exatamente isso, exatamente isso, Mariana. Pessoal, então, passem a visão para as pessoas, tá? E eu queria agradecer a presença de todos vocês, eu espero que eu tenha contribuído aí para ajudar vocês nos seus negócios a terem melhores resultados, uma melhor performance, né, eu acho que são dicas importantes que eu fiz com o maior carinho para vocês aqui, para vocês poderem tirar o máximo proveito disso, né, e poderem colocar isso em prática, porque não adianta nada a gente falar bonito aqui, escutar, e tá tudo legal, se a gente não coloca isso em prática, não coloca isso em prática. Então, o mais importante é você, porque a grande parte das coisas não é porque você não sabe fazer, é porque você deixa de fazer, entende? Acreditavelmente, você já viu, você já sabe, você já tem uma noção, já sabe como começar, entendeu? E às vezes a gente não faz isso. Você sabe que você tem que prospectar pessoas, teu negócio é prospectar pessoas, não tem como fugir disso. A pergunta é, como que tá esse trabalho com você dos prospectos? Quantas pessoas vocês estão prospectando? Quantas pessoas vocês estão falando do negócio? Uma por dia? Nenhuma por dia? Às vezes uma por semana? Duas por semana? Três? Cinco? Que negócio que consegue prosperar assim? Entende? Então, assim, digo pra vocês, assim, que aproveitem isso, aproveitem essa oportunidade, essa empresa é fantástica demais, né? E precisando de mim, contem comigo aí, pessoal, tá bom? Fiquem com Deus e tamo junto. Até mais. Tchau. 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 Tchau.